A apreensão aconteceu por volta das 15 horas. A Polícia Rodoviária Federal estava realizando abordagem na BR-101, quando parou uma picape de cor branca com placa do Estado da Bahia. O condutor, que seguia no sentido Serra, apresentou certo nervosismo no momento da abordagem. E após algumas perguntas, os policiais fizeram uma revista no carro. Eles encontraram embaixo da carroceria aproximadamente 20 kg de pasta base para cocaína. O material estava dividido em vários tabletes e renderia para o comércio criminoso o valor exorbitante de mais de 2 milhões de reais. O condutor, que estava sozinho no veículo, foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares junto com a picape e todo o material apreendido.